Mais um Tempo Eu me peguei mudando Botei na caçamba tantos outros anos E de súbito, quase que hesitei No exato instante em que me debrucei Na melodia que me envolvia Que me exeste, eu não sei Só te queria Aliás, o que eu quero é você Faz uns dias Eu me peguei sonhando Eu devo admitir que eu sonho tanto Minha voz dizia Menino, qual vai os santos? Milagres não constam no meu trilho E na melodia que me envolvia Que me exeste, eu não sei Só te queria Aliás, o que eu quero é você Entrei na bolha e flutuei como devia Só que como estourá-lo, não sei Nem quero saber Meu peito andava todo estraçalhado E agora todo troncho Eu recolho os pedaços do chão Que eu mesmo me dei Sem ao menos saber E agora todo troncho Que eu mesmo me dei Faz uns dias Faz uns dias Eu me reinventei Coincidentemente Quando te encontrei Botando abaixo Muralha de que equipe Meu império tombou Sem eu desistir Na melodia Que me envolvia O que fizeste, eu não sei Só te queria Aliás, o que eu quero É você pra mim É você pra mim É você pra mim É você É você pra mim É você pra mim É você pra mim Me